Tchac, 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 tchac Tchac, 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 tchac Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais O bem ali da Sidereta Exclusivo Ray J. Vitor Mix Este sim faz a festa Tchac, 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 tchac Tchac, 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 tchac Tchac, tchac, tchac Tudo parecia, mas não era um sonho Tchac, tchac, tchac Tchac, 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 tchac Tchac, 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 tchac Tchac, 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 tchac Lanta com teus lábios Tchac, 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 tchac Se parece todo sobrematural Se existe, eu vou me entregar Um ou dois que jamais vai esquecer Se existe, eu vou me entregar Depois só vai ser surger Tá faz muito tempo que eu não sei o que é mais We'll be a little better